É deve estar assim na grande, está onde é placa abai? Para que não tem mais maestro para atender com o aluno, para nos porrisa e qualidade de nossa ensaiança, para cada aluno haia mais atenção, para o resultado de nossa ensaiança virar roupa mais tremenda. Nos cinco pontos nos mesmos, está com, não está infertil e placa, se nós não está aqui, tem forma que está beneficiar, e roube não, e aluno não, para nós maiores não, tem menos dolor de cabeça, para não ser, com o que não está raci para o nosso país, não está em junho não, para não ser, com o que está incluindo a educação. Nelson Mandela estava na Bisa, com a educação está a melhor arma para poder mudar o mundo. Essa é a verdade. E se eu não estou aqui, não, conheço um débito assim na grande, mas não estou aqui com a qualidade de nossas ensaianças, vou rir, e agora, a mim mesmo, está contra mim mesmo, onde é o país aqui também. Um governo que não está infertil para o povo virar mais sabe, tem algo de esconder. Se eu não quero para o povo virar mais sabe, eu sei que eu não quero para não ser criticado. falta de informação, falta de educação, exceto o que nós queremos, exceto o meu ponto de aula, espero que você também o pense para o seu mês, igual que onde nós queremos o país aqui. Sim, para o termino de estudar, eu sou todo menor de oportunidade, de ligar alguma ajeção, que é difícil, não é o país? Porque o que é isso aqui é suficiente? Porque você sempre, algo não sei o suficiente. Mas, claro, esse é o único que eu vou fazer. Se você não está direto, eu vou fazer. Full, bonita, e eu vou fazer. Eu vou fazer. Ovo, eu vou fazer. E eu vou fazer. Esse é o suficiente. Esse é o nosso bom manejo. Se você quiser direita à escola, o que também é importante, o que é uma maneira de discutir com o MNC de infraestrutura também, para sobre edifícios, que tem mais de infraestrutura e não tem mais de educação. E agora, uma placa que está recebida para educação mesmo, para o conteúdo da educação, para nos treinar e maestros, para nos manter up-to-date com a turma de habilidade, para nos ver o método necessário para nos unir a educação no nível que nós merecemos. Nós queremos melhorar a educação, de verdade? Eu tenho dúvida. E se você guarda quatro anos para inferir, nem o ser humano, nem o jovem mesmo, E agora, você também pensa, não, os seguintes quatro anos, se não se vai fazer, a altura é quatro anos de alunos que a fracassou no sistema de ensino, como você vai direita na vida. Para sobre isso, um jovem não acaba seu estúdio, não acaba seu diploma, e se ele fica atrás de sua vida, e uma juventude só não tem.